Música Vamos lá, Marcelio! Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe o meu marido pra gente fazer a tag Eu Nunca, Eu Já A gente fez as plaquinhas Já e Nunca E daí nós fizemos Vamos fazer diferente, geralmente quando já fez Bebe alguma coisa Eu coloquei 10 coisas aqui A gente vai fazer 10 perguntas Eu coloquei Bolas e ruins, tem granola Tem suco de laranja, wafer, pêssego Molho de tomate Tem maionese E o que sair a gente vai ter que tomar Um gole ou comer uma colherada Então a gente vai começar Vamos lá para as perguntas Já bebi muito? Passei vergonha? Já Ai, comecei muito bem Decai já Tá, tu tira, eu tira Só a gente vai fazer Só a manquinha Tá, quem tira primeiro? Tira Cerveja Saiu cerveja Gente, nós dois Somos de maior Então a gente pode Beber Tá Vou tomar um gole só Tá Tu agora Enquanto eu Vai sair o suco 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 De manga Decai Aqui Entrei no banheiro Errado Nunca Nunca fiz isso Por quê? Il me diz O que tu t'as feito? Eita Eita Deixe Volta Ok Tu vai ter que comer alguma coisa Pes Vai ter que comer um pezinho Estou vendo, foi um garfo Eu vou usar uma colher Então Vamos para a próxima Ah, eu coloquei pouca coisa aqui para o G Entrei em uma festa sem ser convidado Nunca Eu não conheço Eu não conheço A próxima Quebrei alguma coisa e colocou a culpa em outra pessoa Já Nos irmãos, mas nós Tá Não, 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 não Não, 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 não Porque eu nunca quebrei coisa dentro de casa Claro, já quebrei sim, foi eu Toma, não quebrei não Chocolate Chocolate Molho de tomate Chocolat Bota na colher Molho de tomate Deixa eu arrumar aqui para ele tomar Ah, dá um pouquinho, deu Não, dá um pouquinho Não, dá um pouquinho Ah, deu Deu, dá um pouquinho Olha, gente Deixa eu pegar o meu chocolate que está na geladeira E eu sou chocolate e vou comer isso Comi algo escondido para não dividir com alguém Eu faço até hoje isso Certo que faço Tá, vamos lá Maionese Granola Maiole Certo Mayale Mais No Certo Eu só douce Não sei, só as coisas boas pra mim, viu? Porém que eu não gosto de granola pura Tem vinagre, gente, aqui Olhei no armário dos banheiros dos outros Nunca fiz isso Pouco bom no banheiro Fiquei 2 dias sem tomar banho Não, eu errei Não, eu errei Agora já era, eu não sei Não, eu errei Pode pegar Pode pegar Não, eu errei, eu errei Fingi que não vi a pessoa conhecida Nunca Não, eu errei Ah, eu errei Água Ai que beleza Água Água Aqui tem uma coisa boa e outra ruim Tem vinagre E wafer Então A décisão A décisão Tá Tá Ó Cheirei minha roupa Para saber se está limpa ou não Principalmente aqui na minha cidade Eu acho que bota fogo em muitos lugares E pega no varal Eu cheiro tudo Eu cheiro tudo É cachorro Eu vou tomar Uma colher Terminada Ai que nojo Ai que nojo gente Deu Então É isso Acabou Nossas Nossas prendas Tive que tomar vinagre Comi mais coisa boa do que tu né É recém que pegou uma coisa boa É Então tá É isso Deixe bastante like Para a gente fazer outros vídeos assim E se inscreva no canal Se vocês ainda não forem inscritos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau